Asinhas de frango com molho crocante E no Mais Você de hoje, Ana Maria ensina uma receita fácil e que combina com seu almoço Asinhas de frango com molho crocante O prato é simples, rápido de fazer e bastante saboroso Um molho crocante é feito no liquidificador, que também é muito fácil de preparar E para que ele fique um molho crocante, tem um segredo especial Então, fica nesse vídeo até o final para não perder nenhuma dica Deixa também o seu like e se inscreva no canal para você não perder nada por aqui Comenta também nesse vídeo de qual cidade você está assistindo E vamos à receita Ingredientes 500 gramas de asinhas de frango Sal e pimenta do reino moída a gosto Uma colher de sopa de manteiga Uma xícara de chá de bacon em cubinhos Uma xícara de chá de tomate bem maduro cortado Uma xícara de chá de pimentão vermelho sem sementes cortado grosseiramente Duas colheres de chá de pimenta dedo de moça sem sementes cortada grosseiramente Meia xícara de chá de açúcar Uma xícara de chá de vinagre de álcool Dois terços de xícara de chá de água Um quarto de xícara de salsinha picada Duas colheres de sopa de tomilho picado E uma colher de sopa de alecrim picado E um quarto de xícara de chá de castanha de caju torrada e quebrada Modo de preparo Com um papel absorvente retire todo o excesso de umidade de 500 gramas de asinha de frango Para que ela fique bem sequinha Tempere com sal e pimenta do reino moída a gosto e reserve Depois aqueça uma frigideira em fogo alto e derreta uma colher de sopa de manteiga E coloque as asinhas da asa temperadas E vai dourando bem de todos os lados por cerca de 5 minutos Depois adicione uma xícara de chá de bacon em cubos pequenos E frite por mais ou menos uns 3 minutos Depois apague o fogo e reserve na frigideira E no liquidificador coloque Uma xícara de chá de tomate O pimentão vermelho As duas colheres de sopa de pimenta dedo de moça E o açúcar O vinagre de álcool E a água E bata por aproximadamente 2 minutos Desligue o liquidificador e transfira esse molho batido para a frigideira Com a coxinha da asa Leve ao fogo médio e deixe ferver por 15 minutos Depois é só apagar o fogo Por último adicione a xícara de chá de salsinha picada E as duas colheres de sopa de tomilho com alecrim E 1 quarto de xícara da castanha de caju torrada e quebrada E sal a gosto Misture e sirva com purê de batata E aí você gostou da receita? Então é só preparar aí na sua casa também Aproveite e confere se você está inscrito aqui no canal Deixe também o seu like E tem muitas receitas deliciosas aqui no canal Vai estar aparecendo vídeos que eu separei para você assistir Bem aqui no final Peço a você também que compartilhe esse vídeo com seus amigos Para ajudar o canal a crescer Um abraço e até mais!